Iniciou as 5 centros do jogo por parte da equipa de Alvalade. Os Verde e Brancos começaram a pressionar a entrada da área dos visitantes. Foi de facto uma entrada do Leão. Logo aos 3 minutos, o Sporting colocou sem vantagem em 30 ao 5. O que andou de cabeça, concluiu da melhor forma, primorou-se o centro de Pedro Martins. Bom golo de dificuldade, Verde e Brancos. Abateu sem hipóteses, Luís Manoel. Não sempre se pode marcar certo, mas é um Sporting que demonstra, penso que a todos aqueles que estão acostados e aos próprios adversários, uma grande vontade de querer resolver as coisas o mais certo possível. E a baliza do destino continua a ser afiliada nos minutos seguintes. Por várias vezes o gol esteve à vista. Aqui é a Agir quem chega ligeiramente atrasado à bola. A partir do quarto de hora inicial, a equipa dos visitantes só conseguiu sacudir a pressão do Sporting, sem, no entanto, lograr criar situações de perigo. Eram os Verde e Brancos quem, adotando o contra-ataque nesta fase, ameaçavam a baliza do Espinho. Aos 8 minutos, na sequência de canto, a bola esteve, mais uma vez, muito perto de entrar na baliza à guarda de Luís Manoel, mas, nesta vez, foi a Barra a impedir o gol. 10 minutos depois, a equipa de Alvalade aumentou a vantagem. Na sequência de canto, Iordanova, a jogar com o Mundo no estado de centro, tirou o partido de grande confusão na área do Espinho. Iordanova, no regresso aos golos, a se montar a vantagem dos leões, aos 28 minutos do jogo. Pouco depois, o Sporting acabavam com eventuais pretensões dos adversários, mas, durante a iniciativa individual de Sapinto, ser mais rápido do que a presença da equipa adversária, deu a ver de grande, o 3 a 0. Na restrição, em evidência, o repentismo de Sapinto, para o 3 a 0, com pouco mais de meia hora de jogo. O marcador poderia ter preferido nova alteração ainda antes do intervalo, só não aconteceu, sobretudo, à falta de pontaria revelada pelos jogadores femininos. O segundo tempo não apresentou grandes mudanças no primeiro jogo. A equipa da casa foi criando perigo, adivinhava-se mais um golo a qualquer momento. Aos 56 minutos, Pedro Martins entra na área e é carregado por outro jogadores. Mas o árbitro, Paulo Paraty, entendeu que a falta foi fora da área. Mas as iniciativas verde-brancas continuaram a acontecer. Aos 58 minutos, é Sapinto quem chega atrasado à bola com um golo à vista. Até que, aos 69 minutos, um centro de Pedrosa, em contra-cabeça de Guelciano, o capitão Sporting Vista não perdoou. O dízio de Oceano, nesta partida, um lance idêntico ao primeiro golo do capitão Sporting Vista, só que desta vez, não foi para o Porto. O veterano jogador verde-brancas teria substituído por Afonso Martins, pouco depois do golo, depois de serandosa a versão, foi, de facto, o melhor jogador em campo. Quem também esteve muito bem durante toda a partida, foi assim, sempre perigoso e imaginativo, mas os seus colegas de equipa nem sempre acreditavam da melhor forma os lances por si criados. Exemplo de purgularidade, Paulo Alves, que entrou-se a substituir o Iota 9, primeiro num espetacular remata a bem-avolta, que errou a baliza por muito pouco. Depois, já perto do fim do jogo, um falhante inacreditável, Sporting Vista. Para que as mesmas posições, são necessários pontos, e os pontos conquistam, ganham jogos.